Bom dia, estou aqui meu papai, ele quer que filme esse pé de acalipto olha aí, ele cresceu tanto que em cima ele escangotou aí a natureza fez essa coisa linda aí, esculpiu ele, está vendo aí? aí papai disse assim, filma aí aí eu estou filmando ele aqui para você ver aí também e ele quer dizer alguma coisa, quer dizer o que papai? papai, isso aqui é obra da natureza é a natureza, em pé de pau a gente diz cheira na rua, ninguém acredita em pé de pau dessa grossura subiu em cima desceu as galhas colocando no chão colocando no chão as galhas vai baixar o chão com as galhas isso aqui é uma acalipto serve para remédio, serve para chá serve para tudo é que cheirou o ruído está vendo aí? pode desinfetar tanto também, né? aí pessoal, acresceu tanto o bichão aí que em cima a natureza fez isso aí quem for dizer, ninguém acredita olha aí pessoal, aqui papai, a gente vai para cá aqui ó olha o tronco dele aí olha o tronco do rapaz olha o tronco do rapaz olha o rapaz porque tem uma alipózinha aqui, né? mas é isso aí pessoal, vamos ali quebrar milha agora quebrar milho mas lá vai ele quebrar milha vamos lá tem uma alipózinha aqui oi 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 o Ok? Mostrando o pedacalipto ali, que a gente queria mostrar o pedacalipto. Que a natureza fez aquele espetinho pedacalipto ali, ok? E estamos quebando o milhozinho aqui para passar a tarde, o resto do dia, beleza? Fica todos com Deus aí. Quem gostou do vídeo, dê um likezinho aí para fortalecer o canal. O YouTube vê que a gente está trabalhando bem, ok? E fica todos com Deus aí. Valeu!